Alexandre, eu estava ouvindo você falar e você tocou em dois pontos bastante importantes, eu queria que você elucidasse aí para a nossa audiência, que uma é a questão que os dados do varejo vieram mais fracos por conta da inflação. Então eu queria que você explicasse qual é o efeito da inflação nessa desaceleração do varejo. É porque o juros está subindo, é porque os preços estão mais caros e as pessoas estão consumindo menos, qual que é o efeito? A ideia é justamente essa, Alan. Primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, mas a ideia é justamente essa. Conforme os preços dessa cesta de bens vai subindo, existe um desincentivo para o consumo. Então quando a gente pega aqui a tabela que foi divulgada hoje para o varejo, a gente vê que os componentes mais sensíveis, que são itens de alimentação, combustíveis, eles apresentaram uma alta inflacionária também bastante relevante nos últimos meses. Claro, a gente tem que levar em consideração, que tem um choque até um pouquinho grande quando a gente faz uma comparação com abril, com maio, mas a gente tem que levar em conta que até março a gente tinha um processo de isolamento social um pouco mais restrito, principalmente em março, final de fevereiro, quando a gente já atingiu o pico de internações e mortes por dia aqui no Brasil por conta de Covid. Então quando a gente começa a sair um pouco mais livremente aqui a partir de abril, que a gente vê um resultado bastante positivo do varejo, tanto em abril quanto em maio, a gente já começa a ver também na inflação um aumento da inflação de serviços, de bens não duráveis, que inclusive, se a gente pegar o IPCA de ontem, em 12 meses bens não duráveis teve um aumento de inflacionário de mais de 14%. Então quando a gente começa a colocar isso na conta, isso acaba criando um desincentivo ao consumo que a gente começa a ver desde já na pesquisa mensal de comércio varejista de junho, no caso. Então é isso que a gente viu ontem no IPCA, vai ser coletado pela PMC só no próximo mês.